Deitei um! Vamo! Nossa, que quanta gente vindo aqui! O chão vira-vira! Você tá com a arma aí? Tô, eu vou ficar full aqui Tô com o chãozinho e o sul Eu tenho 5 chãozinho aqui, você quer? Não, eu cheguei a vira-vira É Eu tô com... tem 2 N4 sins aqui Cuidado de destruir o carro que ele faz barulho Tem alguém atirando aqui É daqui, é daqui Ele levou tiro também Tô carregando Eita Eu dei um tiro nele Também nem tiro Um da aguentada Boa, boa Cadê o outro? Cadê, cadê, cadê? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ah, bem na hora que eu dei um tiro nele Bem mal Ele tem uma coisa boa aqui, ó Eu peguei a 12 boa Cadê? Aqui Peguei ele Peguei atadura Tem 12 aí? Tô com a tática Tem uma... tem uma tática verde aqui Vou pegar a verde aqui Tô com a malão branca Pegar essa rajada Uma moita muito suspeita ali naquele canto Nossa, parecia uma moita muito suspeita não Não é? É... Bem no cantinho Usa? É... Carrega? É, eu não gosto dela Você quer esse aqui, ó? Quer trocar? Aí sim, eu sei O cara tá ali em cima O cara tá ali em cima Eita Acabou de... ele tá descendo Tá voando lá, tá voando Não, tem um aqui embaixo Eu vi que acabou de construir Ah, construí ele lá em cima A cara lá, ó Espera aí que eu vou atirar nele É pra ele parar Ai, não tô sem visão 110 de dano Acertou? Ficou parado de novo, atordoei Eu escutei um canhão de mão aí, é dele? Não Vamos lá, vamos puxar Tô aqui já Tô chegando Tá na... na... da esquerda, tá? Ele tá tretando com alguém Tem alguém aqui embaixo Eu tô levando tiro da esquerda Tem gente aqui embaixo, me ajuda Vou descer Vou descer, vou descer Deitei um Derruba qualquer coisa Errei Tô chegando, tô chegando Eu vi Matou alguém, tira de trás Tem avião, avião, avião É Ele tentou passar aqui, Nibi não deu Eu vi Calma que ele vai matar Caramba, ele tá acertando muito tiro Carrega as armas Carrega as armas Ah, troca Carreguei tudo já São dois aviões que tem Eu tô aqui no dentro, tô aqui dentro Cuidado, eu tô com um vira-vira igual com o churinho Carrega as armas 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 Cadê o cara daqui, meu nosso? Tô perdida. Tá quase morrendo esse aqui. Morto. Tem um aqui comigo. Tem outro aqui, outro caveirão. Já matei um. Avião. Avião, mano. Me ajuda aqui, meu nosso. Tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô morrendo aqui. Eu tô sem cura. Tem gente vindo de tudo quanto é lado. O cara do avião pulou. O cara do avião pulou. Tem gente atrás da gente, tá? Toma cuidado. Aqui também. Aqui também. Vamos tentar fugir. Você tem junk? Não. Não. Eu tenho uma torreta. Ah, aquele morre. Vai me matar aqui, ó. Vai me matar. Vai pro treta, aposto. E depois. Ah, levei tiro de trás, mano. Meu Deus. Tinha gente vindo de outro lado. A gente tava bem no meio. Tem o cara aí em cima. Aí ele que me matou. Usaram o jump aqui. Usaram também pra fugir. Eu não sei onde tá. Ó, tem um jump aí. Ele tem, ele tem. Tinha muita gente aí. Tinha muita gente aí. Tinha. Tava esse na frente, um ali atrás e um do lateral chegando. E esse povo de avião também. Eu só dou dano, não mato ninguém. É, avião também. Suba. Deixa eu ver se tá caindo mais, gente. Você tá dançando de novo. Toda vez agora. Eu vou cair nesse baú aqui, ó. Que desbalança. É, o que tá... Tá com a porta. Só acha essa arma. Bem, tem um. Eu só acho pesado. Só acha ela. Tem gente aqui. Tá, tô indo. Tô chegando. Deu o material. Matei. Para de correr. Tem shieldinho aqui. É, eu vou ficar com essa daqui mesmo que eu tô. Tem mais shieldinho aqui. Essa arma... Eu tô com uma... Eu tô com um pouco normal. Eu não tô conseguindo acertar com essa arma mais. Fala pra você que ela não é boa. Fala pra você que ela não é boa. Vamos ver Ah, veio a 12 gols Ataquei ele Para de me mostrar que eu to aqui Ae galera, tem um biscoitão ali na neve Não da pra eu ver se ta vindo gente Presente aqui Jessica Eu não quero buggyla Tem que fazer a missão, esqueceu? Então dá uma pra mim Se eu consegui derrubar Ae Sai, sai Vai meu grudante Cadê meu grudante Sei lá o nome daquilo Puxa puxa Eu preciso de tirar a grudante É verdade Nossa, nunca mais tinha visto Nem eu Nem tinha percebido Tem um baú aqui em cima Tem alguém aqui Tiro, tiro, tiro Põe em você Já achei, já achei São dois de balão Achei Deixa ele parar Eita Um ta deitado Boa O outro ta... Ah, essa desviu ele Ah, ele tava voando Eu sabia que ele tava voando Pra mim ele tinha largado o balão Tu esquece Que tristeza que não morre Não acredita Ele morreu pra outro? Morreu Ah, o outro Foi pro avião Tinha um avião também Esse balão dá vida pra ele Não é possível Ah, o outro vai morrer atrás da árvore ali Eu vou caindo da esquerda Tá, caindo da direita Doce, boa Enxudinho Quer? Quero Eu quase que apertei Pra atacar Pra atirar dinamite Mas mas tudo bem Tó Tem alguém aqui? Tô vendo ninguém Presente e M4 Ele dá um M4? Cadê o C? Ó, peraí, peraí Vem cá, vem cá Tá Ganhamos o jogo Vamos ficar aqui dentro Acabou Até a que hora? Até o jogo acabar, ué A gente vai ganhar A safe aqui já Pega a doce na mão então É, vou ficar com a dinamite Quer dizer alguma coisa Ela demora pra fugir Corrói Corrói Só vai tá arregado Ele morreu Ele dá uma explodida Tipo um presente feliz Eu ia morrer É Tá duro aqui, quer levar? Eu tô com o kit Corrói Você pegou a arregada Eu peguei a outra boa agora Olha outro presente Usa você isso agora Pode tocar, ó tem rocket Quer rocket? Eu vou ficar, não, pode pegar Eu vou ficar de sniper Vou ficar com a meira térmica Tem tática Tem tática azul aqui Vou querer Você pegou a munição da rocket? Peguei Vou deixar aqui Usa aqui agora Pera, deixa eu... Ai Boa, Jessica Boa, Jessica Boa, Jessica É pra atacar no chão Eu quero isso Então essa... No pé, no nosso pé Eu toquei um pouquinho pra frente Errei também o que que eu ia atacar no C Ai, caramba Estragou nosso plano da vitória Você que estragou primeiro Não, mas... Mas você estragou agora É... Estragou Eu fui sem querer Eu toquei a dinâmica sem querer Não levei No pé, meu filho Meu carro tá nem... Tá 100% de vida ainda Deixa eu vir aqui Ai, 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 ai Que droga, velho Toma muito tiro Ah, onde? Ah, já vi Lá na montanha Pode parar um segundo Ah, que acertou Cadê? Lá na montanha que nós estávamos Tá aqui, velho Tá um aqui e um lá na montanha Nossa, ele construiu Se não, eu tinha tomado dano A flecha foi minha Tô... tô sem vida, hein Atordoei um, atordoei um Ah, me atordoou Tá em cima de tudo Eu sei, eu dei um tiro nele Tá quase morrendo esse cara Eu vou andando Eu não tô vendo mais ele Você que tá destruindo? É Eu vou morrer Eu não tô conseguindo descer aqui Ele tá aí embaixo Tá descendo Morri Eu também Droga Ele tá curando Sai daí, esse aí que tá chegando Sai daí, esse aí que tá chegando Ele tá aí embaixo, ó Você vai tomar muito dano da safe Ai! Tá indo embaixo Safe Tá bem aí, ó Tá bem aí, ó Tá bem aí, ó Ah! Ah, ele se curou Ele ficou com quanto de vida? Meu Deus! 50 e pouco Ah, ele nem vai morrer Não vai, vai dar tempo Tá perdendo de... Tá perdendo de 1 em 1, vai dar tempo Ah, ele... Olha as costas dele Ah, ele pegou... Ah, ele cruza os braços para que ele pula Que da hora É isso aí, galera Fala pra vocês e até o próximo vídeo